Música Na aula anterior nós criamos algumas texturas para o nosso calçado e de modo a adiantar o nosso trabalho de facilitar um pouco o recurso que nós temos aqui eu adiantei algumas texturas conforme vocês podem ver e eu também falei no final da última aula eu iria explicar como foi feito cada um desses processos o nosso caso, no primeiro modelo eu fiz para vocês acompanharem como criar um patch e através desse patch passar um brush e esse brush era definido como uma costura, ou seja, pontos sequenciais uma vez feito isso, eu criei aqui toda essa parte branca para fazer de fundo do nosso objeto e salvei como uma textura base, ou seja, uma imagem como jpeg em seguida eu fiz a parte do logotipo nós podemos observar aqui que essa parte do logotipo nós já havíamos mapeado essa parte anteriormente em seguida eu criei aqui as duas faixas de costura a costura que vai centralizar, que vai cortar que eu vou mostrar para vocês em seguida o que isso acontece e também já fiz aqui algumas partes do cadarço que é aquela parte que nós temos aqui no nosso calçado, essa parte selecionada aqui nós percebemos aqui que a costura foi adicionada perfeitamente e ainda dando prosseguimento, criei a parte da língua do calçado nós podemos mudar as cores aqui, independentemente do nosso modelo então vou deixar aqui como branco padrão por enquanto e finalmente esse recorte atrás do calçado o que nós devemos observar também, que é importante neste caso é que eu segui a risca em relação à nossa referência eu observei cada um desses pontos de costura e fiz exatamente igual então isso vai gerar um modelo mais próprio, melhor para a nossa renderização neste caso, o que eu percebo aqui que nós deixamos de fazer no caso eu deixei de fazer é essa simples costura aqui na frente deixa eu observar aqui no meu modelo para ver se ela foi realizada temos aqui o modelo, sim, ela foi realizada porém ela não aparece na renderização que é justamente essa parte aqui da quina então eu posso fazer algumas alterações simples nela mas eu posso fazer em seguida, vamos lá voltando ao nosso modelo vocês vão observar que agora na pasta de referência eu criei uma nova pasta chamada PSD temos aqui a pasta textura PSD e dentro do PSD eu salvei as mesmas imagens na verdade, aqui nós estamos salvando somente os editáveis das imagens sendo assim, nós podemos a qualquer momento editar essas imagens e trocar a textura, trocar a coloração trocar o que quisermos de acordo com a nossa referência um exemplo eu vou abrir uma textura de teste e com essa textura nós vamos ver o que vai acontecer neste caso aqui eu vou aplicar uma textura já abrir aqui uma pelagem animal vamos colocar aqui uma textura de girafa pelo de girafa vou abrir aqui um pouco em relação ao nosso modelo vamos arrastar aqui para baixo tem que ser o último layer da nossa sequência e vou colocar a coloração branco então vamos reunir aqui todas as costuras em um único grupo e vou transformar essa coloração em uma coloração branca mesmo agora eu vou salvar esse layer dentro da pasta texturas com o nome padrão, recorte vou salvar e substituir o arquivo existente na pasta uma vez feito isso eu posso voltar no 3D Max e observem que nós temos aqui a atualização do calçado então sendo assim fica muito mais fácil se eu quiser adicionar qualquer logotipo no meu calçado se eu quiser adicionar uma imagem padrão enfim, qualquer evento aí nós podemos voltar nos nossos editáveis e criar uma nova composição nesse caso aqui nós podemos simplesmente manter o que nós já tínhamos então eu vou manter aqui a coloração branca vou salvar novamente dentro da pasta texturas volto no 3D Max e tenho a atualização em tempo real aqui para a gente poder continuar eu vou criar agora a textura da parte do cadarço para isso nós temos que modelar o cadarço então primeiramente eu vou modelar aqui um objeto simples vamos criar aqui na vista lateral vou criar um cilindro vou criar mais ou menos deste tamanho que está bom uma vez criado esse cilindro eu vou colocar aqui a quantidade de segmentos em 0 aliás 1 que é somente 1 segmento aqui de edge a altura eu vou diminuir por enquanto eu vou definir aqui os sides ou seja, os lados vamos colocar inicialmente 12 12 aparentemente está um pouco acima ainda vou diminuir esse valor para 8 8 aparentemente está bom o que eu vou fazer aqui neste caso é bem simples primeiramente vamos abrir a nossa pasta de referências eu tenho aqui a pasta de referências texturas e vocês vão perceber que eu criei uma textura aqui de cadarço essa textura cadarço é uma textura similis significa que ela se auto replica tanto na horizontal quanto na vertical então nós temos aqui uma replicação da textura sem o acontecimento da emenda então nós vamos aplicar essa textura aqui a um plane somente para simplificar essa ideia vou aplicar essa textura diretamente a esse plane e observem que ao capturar essa textura e multiplicar o tiling dela nós temos aqui o tiling, ou seja, a multiplicação veja que a textura não possui aquela emenda aquela emenda brusca que nós temos em texturas comuns então é esse o recurso da imagem similis no mesmo exemplo eu vou aplicar essa imagem ao nosso objeto que eu acabei de criar aqui na cena com um porém observem que a imagem foi aplicada aí perfeitamente mas eu posso aplicar essa imagem também no recurso mais padrão às nossas faces então vamos aplicar aqui a cada face face warp observem que a nossa textura ela vai ser aplicada diretamente sobre toda a face do objeto aqui como nós temos um tiling aplicado ela vai ficar bem pequena então eu vou voltar o tiling aqui para um em um e temos a textura aplicada exatamente a esse passo então fica a critério se você quiser utilizar através do tiling ou através do face warp fica a critério de cada um neste caso aqui neste momento eu vou criar esse objeto um pouco maior observem que eu vou aumentar o tamanho dele e agora eu vou redividir esse objeto porque a textura ela está com stretch ela está muito distorcida então eu vou aumentar aqui os segmentos observem que ao aumentar os segmentos a textura ela se mantém de acordo com a face do nosso objeto então eu posso colocar aqui por exemplo 24 segmentos que o meu cadarço ele não vai se deformar e temos a textura perfeitamente aplicada aí ao nosso modelo uma vez feito isso podemos já converter esse objeto no edit poly vou deletar a face superior e a face inferior desse objeto então vamos deletar aqui em sequência e finalmente vou criar uma cópia vou criar uma cópia utilizando o recurso do snap nós já vimos isso anteriormente o recurso que dá um travamento aqui nos nossos pontinhos de vertex e agora eu vou criar uma cópia desse objeto pressionando o botão shift então vamos criar uma cópia aqui observem que a cópia foi perfeitamente criada e eu vou multiplicar essa cópia agora vou colocar um número aqui qualquer e depois eu volto corrigindo então vamos colocar aqui por exemplo 45 criamos 45 cópias desse tubo observem que ficou bem grande mas não tem problema vamos manter esse tamanho grande vamos tirar aqui do nosso snap e agora eu vou selecionar somente esse objeto vou selecionar aqui o retângulo primeiro para ficar mais fácil ok vamos isolar esse objeto na cena hide unselected melhor né e agora vamos dar um itet nesses objetos então selecionei o primeiro objeto vamos lá na nossa lista do modify edit geometry vamos aqui em itet itet list e vou selecionar toda essa lista de cilindros que são os cilindros que nós acabamos de criar uma vez feito isso os cilindros já foram unificados conforme percebemos aqui mas notem que está acontecendo algum erro aqui dos cilindros eles afastaram então vou dar um ctrl z vamos dar um ctrl z aqui excluir novamente e vamos refazer essa parte então vou excluir aqui parte dos cilindros excluir aqui também algum errinho aqui na hora de copiar aconteceu então nós podemos voltar e refazer essa parte vamos tentar fazer agora com ele já isolado para ver se fica mais fácil habilitei o meu snap e agora eu vou copiar novamente vamos ver se agora as 45 cópias vão funcionar observem que aparentemente funcionou está bem alinhado aí ok agora eu posso fazer o mesmo procedimento falado anteriormente vamos selecionar o nosso primeiro objeto e com a ferramenta itet itet list e vamos selecionar toda a lista de cilindros selecionamos toda a lista aí por completo agora vamos ligar os cilindros porque até então nós temos os elementos separados veja que os elementos aqui estão ainda separados vou selecionar todas as bordas do meu objeto notem aí que selecionamos as distâncias entre as bordas transformamos em seleção de vertex e damos um weld uma solda nesses pontinhos uma vez feito isso percebam que agora os polígonos estão unidos nós temos aqui uma união acontecendo perfeito vamos utilizar esse objeto agora para criar o nosso cadarço então podemos ver todos os objetos na cena vou diminuir um pouco o tamanho desse objeto então vamos utilizar aqui a ferramenta de escala vou diminuir aqui em relação ao objeto deixa eu tentar descer aqui nosso modificador não vai funcionar por agora mas está bom vou posicioná-lo mais uma vez e agora eu vou adicionar o modificador patch então vamos lá no nosso modify list em modify list eu vou selecionar o segundo modificador aqui patch deform e agora vamos clicar na opção pick patch pick patch eu vou selecionar o cadarço anterior que na verdade é uma line selecionei o cadarço veja que ele foi adicionado ao nosso cadarço vamos clicar na opção move to patch mover para o nosso patch e agora o cadarço foi aí perfeitamente adicionado vamos ver aqui como está acontecendo notem que ainda está bem grande o nosso modelo não tem problema e agora vamos rodar aqui a porcentagem então temos aqui a porcentagem do cadarço perfeito e vamos voltar agora na visualização padrão do nosso objeto conforme vemos aqui eu vou diminuir a escala dele diminuir a escala geral x y z volto a visualizar o meu patch aplicado ao meu modelo notem que ele retrocedeu um pouco então vamos colocá-lo aqui um pouco mais para frente agora sim temos um patch perfeitamente aplicado ao nosso calçado nós vamos notar também que vai acontecer é que a textura ela vai acompanhar exatamente igual nós criamos anteriormente então nós temos um mesmo distanciamento entre os polígonos ele vai manter esse padrão então eu vou selecionar o meu patch anterior aqui a minha line, minha spline vamos vir aqui em render desabilitar as opções e temos o cadarço aí perfeitamente adicionado ao nosso objeto esse cadarço vamos olhar bem de perto e vamos observar que a textura vai ser aplicada a ele vamos ver aqui a textura vou fazer aqui uma renderização para observar bem de perto e notem que a textura foi aplicada olhando aqui bem de perto nós temos aqui o entrelaçamento das linhas isso é apenas uma simulação claro que pode ficar melhor ou pode ser alterado esse exemplo mas é apenas uma simulação nesse caso aqui nós podemos aumentar se for necessário podemos ir aqui em title e colocar em 0,5 para ambos os lados e novamente fazer uma renderização vamos ver se vai funcionar aqui ok temos aí funcionou talvez até um pouco melhor em relação ao método anterior nós temos aqui visivelmente agora o entrelaçado do cadarço e essa parte está finalizada perfeitamente uma vez feito isso nós vamos notar que sobrou um cadarço certo? então nós vamos excluir essa parte que sobrou eu posso desabilitar aqui o meu modificador selecionar parte dos polígonos por exemplo essa parte aqui e vou excluir manualmente vamos selecionar aqui direitinho vou excluir e vou habilitar o meu patch novamente veja que agora ele termina aqui bem próximo do calçado esse patch é bom mantê-lo porque se quisermos fazer uma animação por exemplo do calçado recebendo esse cadarço nós podemos animar através do percent ou seja, o percentual aqui de animação então neste caso aqui por exemplo vai vir o cadarço vai entrelaçar aqui no calçado então temos um entrelaçamento aí perfeito seguindo um exemplo de animação então vai depender aí na verdade de cada um terminamos essa parte do calçado o cadarço já está bem aplicado aí agora vamos à parte da criação das texturas a textura desse objeto aqui nós temos que terminá-lo também até por questão de organização vamos finalizar essa parte aqui para ficar um pouco mais fácil observem lá na nossa referência que ela tem uma forma de ligação em relação aqui ao nosso calçado então nós temos aqui um um pequeno vão bem pequeno mesmo bem disfarçado aqui nessa parte superior então vamos fazer esse mesmo exemplo aqui no calçado temos que puxá-lo em relação aqui ao topo vou selecionar essa pequena parte novamente seleciona o meu objeto vou puxar até a extremidade ok mesmo resultado do outro lado vou puxar toda essa parte aqui do nosso modelo ok vamos puxar um pouquinho para dentro também está funcionando legal agora vamos dar a segunda malha ao calçado então temos o calçado aqui selecionado vamos visualizá-lo aqui melhor nós podemos criar também já a sola de uma vez até para poder complementar esse modelo então vamos tirar aqui o soft selection vou tirar a seleção de duas edges da parte do topo não sei se está bem perceptível mas eu tirei a seleção da edge bem central mesmo procedimento na frente vocês se recordam lá nas primeiras aulas que nós criamos um objeto de lados iguais embora diferentes mas a mesma quantidade de divisões e é justamente nesse momento que aquela quantidade de divisões que nós definimos vai ajudar agora eu vou aplicar aqui o bride percebam que o bride ele vai se aplicar perfeitamente ao nosso modelo agora basta dar um ring nessa parte vamos selecionar aqui o nosso modificador ring vamos dar um connect transformar essa conexão em vertex e agora eu vou habilitar o meu path constraint edge vamos diminuir um pouco aqui a escala do nosso objeto aqui vamos tirar um pouquinho da seleção e mais uma vez vamos arrastar o nosso objeto aqui na cena notem que ficou apenas um buraco na parte da frente e na parte de trás esse buraco é um polígono nós temos quatro lados aqui perfeitos então basta aplicar um cap e assim essa parte já está basicamente finalizada agora temos que selecionar todo esse solado com a seleção de polígonos conforme vemos aqui nessa nessa vista e agora vamos aplicar o inset vamos inserir uma malha nesse calçado a malha não precisa ficar uma malha grossa temos aqui somente uma inserção bem fina uma camada fina de malha e o mesmo procedimento na lateral vou dar um ring um connect e essa conexão eu vou aproximar da beirada aqui do calçado assim eu vou reforçar essa base então vamos ver como que vai ficar aqui a visualização completa do calçado temos aqui o fechamento da parte abaixo do calçado e finalmente eu vou aplicar o modificador shell que vai criar a segunda malha desse calçado esse modificador shell eu pretendo aplicar somente de modo interno então vamos aumentar aqui o inner amount aqui na parte do topo aconteceu aqui um cap que eu não gostaria que tivesse acontecido então vamos dar um ctrl z eu acabei selecionando essa borda que não era para ser selecionada no momento do cap perfeito agora sim podemos fazer o cap exato sem selecionar aquela borda superior aqui já foi aplicado aqui também será aplicado agora e o mesmo procedimento anterior seleciona dá um inset bem pequeno e dá uma conexão pequena também aqui já aplicamos o inset e o mesmo procedimento aqui através do ring connect um valor bem próximo da extremidade agora sim a borda não sofreu um cap podemos selecionar o nosso modificador shell e aplicar um inner amount ou seja um valor interno a esse shell o valor interno nós vamos visualizar agora com o calçado já aberto aqui na cena notem que o valor interno ele não é exagerado mas é um valor consideravelmente bom nós temos aqui um bom valor de inner amount e finalmente podemos editar aqui esse objeto externo então para isso vamos selecionar aqui os polígonos em volta desse objeto e vamos utilizar a nossa ferramenta bevel então vamos ver aqui o objeto isolado para ficar mais fácil de entender agora sim vamos utilizar a ferramenta bevel como local normal e vou aumentar suavemente o tamanho desse objeto vejam aí que aumentamos suavemente a borda desse objeto clicamos em ok vou visualizar aqui o meu calçado notem que agora ele está intercalando aqui entre os objetos vamos selecionar aqui através da seleção suave aumentar um pouquinho aqui a seleção e agora eu vou fazer essa essa adequação manualmente vamos selecionar agora os pontinhos de vertex aqui na parte de trás já está bom já está bem centralizado o mesmo procedimento nas laterais nessa hora é necessário ter muito cuidado para não atrapalhar o modelo que nós já temos pronto então vamos selecionar aqui com bastante cautela essa parte aqui da frente ela está um pouco atrapalhada então vou sair do modo seleção suave e vou fazer essa correção manualmente mesmo observem aí que a correção foi realizada temos aqui uma correção do nosso objeto finalmente do outro lado também eu vou observar se isso aconteceu e aconteceu neste caso posicionamos aqui melhor os pontinhos de divisões dos vertex notem que o nosso modelo está sendo criado com êxito está bem tranquilo aqui até agora não está acontecendo nenhum problema apesar que os problemas que acontecem de certo modo são bons porque nós aprendemos como resolver esses problemas mas enfim não está acontecendo e aqui eu vou somente terminar de posicionar essa parte da almofada dentro do calçado vou só terminar aqui de posicionar mesmo exemplo aqui acima vamos deixar bem próximo ao calçado mas sem ultrapassar a malha do calçado selecionando com muito cuidado essa parte aqui ficou ótima mesmo procedimento do outro lado observando aqui com um certo cuidado para não ultrapassar a malha perfeito e fechamos aqui a parte do calçado uma vez feito isso vamos aplicar o Turbo Smooth damos aqui um Turbo Smooth e observem que ficou exatamente dentro do calçado temos aqui com uma certa perfeição a malha aplicada ao calçado uma vez feito isso nós temos aqui também o Shell já aplicado ao nosso calçado nós podemos reforçar a borda desse calçado aqui podemos também aplicar um Turbo Smooth na sequência vamos aplicar o Turbo Smooth para ver se vai ficar tudo bem notem que com o Turbo Smooth aplicado aqui ao calçado ficou tudo bem não deformou nenhuma parte e o último detalhe que eu ia falar com vocês agora é a parte do calçado aqui da logotipo do calçado observe que nós temos uma textura aqui cortando uma parte de uma linha aqui de uma costura então observando lá na nossa referência nós vamos ver que essa costura ela acontece aqui em algum ponto do calçado em algumas imagens é mais evidente em outras imagens é menos evidente mas nós temos aqui a costura acontecendo neste canto podemos refazer essa mesma textura no caso da logotipo vamos voltar aqui na verdade essa textura já está pronta se eu mostrar a imagem para vocês vão perceber que ela já está adicionada só que nós temos que colocar essa textura agora no seu devido local então para isso vamos visualizar aqui o nosso modelo eu tenho que procurar uma forma de subir a logo para cima deste local aqui que nós temos o nosso calçado então vamos selecionar aqui parte da nossa logo pegar a ferramenta de seleção de laço e vamos selecionar aqui essa parte central da logo selecionamos essa parte vamos utilizar a seleção suave do modelo soft selection eu vou fazer aqui uma seleção bem próxima dessa extremidade do calçado e vou puxar para cima do nosso modelo aqui observem que agora sim temos a visualização da logotipo descendo logo ao lado do calçado vamos renderizar vejam aí que temos a ligação perfeita acontecendo aqui eu passei duas linhas mas podem ser passadas uma linha somente vai depender aí do que você quiser o mesmo resultado será realizado do outro lado eu vou selecionar aqui com bastante cautela selecionar parte desse dessa logotipo mesmo procedimento abaixo selecionei parte desse logotipo uma vez selecionado todo o logotipo vamos puxar aqui em relação ao eixo y notem aí que a logotipo suavemente vai ficar mais alta aqui que o nosso modelo eu posso fazer também alguma adequação manualmente então aqui neste caso eu vou puxar um pouquinho mais na parte de cima para ficar um pouco mais evidente agora sim temos a logotipo aplicada ao nosso calçado e com a costura passando bem em cima do local nós temos aqui uma uma certa coerência na costura essa parte está finalizada e agora no próximo tutorial nós vamos vamos criar a última parte da textura e aí 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 A CIDADE NO BRASIL